Oi mulher, seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos escolher alguns blazers na Shein. Houve alguns pedidos aqui nos comentários, então eu resolvi fazer esse vídeo, eu ia montar um look, mas eu resolvi fazer esse vídeo porque também eu tô precisando de alguns blazers, algumas cores aí. E aí eu vou mostrar a vocês aqui. Eu já fiz um vídeo falando sobre o blazer perfeito, como escolher. Depois você dá uma olhadinha lá nele e aí você vai identificar tudo que eu tô falando aqui hoje, tá bom? Então curte esse vídeo pra não esquecer, se inscreve no canal porque quando as peças chegarem eu vou fazer o review das peças, mostrar pra vocês o caimento, se vale ou não a pena investir e ter critérios na hora de escolher o seu blazer, tá bom? Então bora pro vídeo. Gente, primeiro, eu resolvi escolher três blazers e três cores que eu acho bem coringa, tá? Pra você ter no seu guarda-roupa. Falta no meu guarda-roupa e aí eu associei uma coisa a outra e aí vai ficar até bom de vocês conseguirem ver. Então eu escolhi um tom caque, um tom preto e um tom azul, um azul bem claro, suave, num tom suave. E lá no vídeo do blazer eu falei, se você for escolher uma cor, escolha um tom suave. E o azul é uma das melhores cores pra escolher assim, primeiro, porque lembra muito jeans, né? E o jeans é neutro, então se você escolher esse blazer que eu vou mostrar aqui, vai ser uma peça bem coringa pra entrar no seu guarda-roupa. A gente vai agora aqui pra tela pra vocês verem as peças. Bom, gente, primeiro eu vi esse blazer aqui, eu ainda não escolhi, tá? Primeiro eu vi esse blazer aqui. Os preços da Shein são bem bons, né? Ele é um tom damasco, não é caque. Porém, pelos comentários que eu vi, as pessoas falam muito bem da tonalidade dele. E eu gostei muito. O que é que eu achei interessante aqui? Essa dobra da manga, porque quando a gente tem um blazer que tem essa dobra, ele se torna mais casual. Ele não fica um blazer tão formal, sabe? Tão rígido. Eu acho bem interessante porque ele vai entrar em muitos looks. Ele é mais alongado também, pelo que eu vi aqui, tá? Pelo que eu vi nos comentários, ele é mais alongado. Ele é um blazer mais contemporâneo. Pra quem tem esse estilo aí mais moderno, ele não é um blazer curto. Eu acho assim, que a maioria das pessoas estão adquirindo muito esses blazers mais modernos, mais alongados. O tecido dele é poliéster, como todos, né? Eu já comentei aqui, como todos da Shein são todos poliéster. Porém, pode ser um poliéster de qualidade. Isso a gente vai ver quando a peça chegar. Ele é forrado. Gente, como eu falei lá no vídeo de blazers, forro é essencial, porque um blazer sem forro não é um blazer. Você tem que observar isso, se o blazer tem forro. Os botões, pelo que eu vi também, que é uma coisa que eu falei muito, ó, ele é encapado no mesmo tecido aqui do blazer. Então, mantém sim a elegância da peça. Aqui, pelo que eu tô vendo, são bolsos falsos. Não tem problema, isso não altera o resultado. E as pessoas estavam falando muito bem dele. Eu tô pensando entre esse e esse, que eu também encontrei. A tonalidade dele é caque, porém eu tenho medo de adquirir ele e ele ser muito rosado, sabe? Os tons que são mais rosados não combinam com a minha tonalidade de pele. Eu tenho uma cartela de outono profundo, então são tons mais quentes a minha cartela. E se eu botar um blazer mais rosado, não vai ficar legal, vai me apagar, tá? Então, eu tô com medo de comprar esse aqui. E ele também tem essa dobra na manga. Não tem botões, nem aqui, nem na... Eu acho que nas bordas, se eu não me engano, tem nessa dobrazinha, porque não tem nenhuma imagem mostrando. Mas pelo que eu vi nos comentários, ele tem sim o botão aqui, ó, na manga. Pode ser sim que fique legal, então eu tô em dúvida entre esse e esse. Os dois estão com preço muito bom, então a proposta que eu tô buscando pra essa tonalidade de blazer, porque eu tenho um, posso até colocar a foto pra vocês aqui de um look meu, que ele é mais pro marrom. Ele é bem quente também, a tonalidade dele. E eu não queria um que fosse parecido com esse, né? Eu queria que fosse uma tonalidade um pouco mais clara. Eu tô pensando nesse ou nesse, tá? Quando eu vou decidir ainda, daí eu falo pra vocês quando chegar. E aí depois vem esse, o preto, né? O preto também é uma cor neutra, mas pode pesar em alguns looks. Eu já falei que não é pra colocar ele como prioridade, não é pra ser o primeiro pra comprar. Sempre compre o primeiro ou o caque, ou um off, ou um bege. Não vai no preto primeiro. Mas o preto sim, ele entra nessa paleta de cores aí dos essenciais. E aí, ó, o botão na mesma cor do blazer, ele é forrado, ele é mais elegante, né? Ele não tem essa manga dobrada. Ele tem uma lapela um pouco mais larga, mas não muito. Então, né, vai dar esse efeito de alongamento. Bolso falso também, ó, a lapela dele, ó, é mais alongada, né? Quando a lapela, eu expliquei lá no outro vídeo. Eu também não vou ficar explicando aqui os detalhes, né? Pra vocês verem o outro vídeo. A lapela, quando ela é mais alongada, né, ela dá esse efeito de alongamento e diminui visualmente aqui a parte dos seios. Quando a lapela é mais larga, ela aumenta. Eu gosto desse efeito de alongar, tá? Então, é um gosto meu. Também o tecido desse aqui é poliéster, porém ele tem 10% de spandex. O que é o spandex? É aquele tecido que permite você se movimentar. Ele tem um certo elastano. O spandex é o elastano. Eu acho interessante esse spandex na peça pra trazer conforto e mobilidade. Os outros, pelo que eu vi, eu acho que não tem. Se eu não me engano, deixa eu ver. Ó, não tem. Esse aqui é 100% poliéster. E esse daqui também, 100% poliéster, né? 100% poliéster. Só esse aqui que tem spandex. Esse aqui permite mais movimento. Eu acho que eu vou pegar esse preto, sim, porque eu quero um preto mais elegante. Não quero casual, tá? Eu quero realmente esse que traga essa formalidade, essa elegância, né? Essa força que traz pra alguns looks. O azul que eu falei pra vocês, também eu fiquei bem interessada nesse azul aqui do mesmo. Exatamente esse tom de azul, gente. E pelo que eu vi nos comentários, esse tom de azul é realmente o tom de azul que chega, né? Pelo que as pessoas estão falando. Eu acho muito interessante porque ele vai caber em muitos looks casuais. Mesmo ele sendo mais um estilo formal, sabe? Fazer aquela brincadeira que eu sempre falo aqui. De você mixar peças casuais com peças formais. Trazendo esse estilo contemporâneo. Essa pegada mais estilosa pra produção. Então, eu acho bem interessante esse blazer nessa tonalidade aqui. O botão me deixa desejar. Porque eu preferiria se ele fosse forrado. Se ele fosse da mesma tonalidade do blazer. Ou se ele fosse metalizado, no dourado, no prateado. Ele é um preto aqui. Isso daí, eu provavelmente trocaria os botões. Procurei outros, não encontrei. Então, por isso que eu acho que eu vou pegar esse azul. Eu dei aqui três blazers pra vocês, tá? Expliquei como você pode utilizar cada um deles. Todos vocês podem utilizar, tanto no ambiente formal, quanto no ambiente casual. São muito versáteis. As cores também. Os cortes também. Ah, uma coisa a observar que eu não falei. Quando o blazer tem esse corte aqui atrás, ó. Pra quem tem quadril largo, é bem interessante também. Porque aí, ele não fica te prendendo, sabe? Grudando no quadril, apertando. Ele permite, por exemplo, uma pessoa que tem um quadril muito largo. Ele permite qualquer tipo de quadril entrar nele. Porque ele tem essa abertura atrás. Então, eu acho bem interessante você observar esse detalhe também. Então, é isso. Se você gostou, curte esse vídeo. Se inscreve no canal pra não perder o review. Coloca aqui nos comentários o que você mais quer ver. Eu trazendo aqui e explicando pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.